E com essa etapa chegamos quase ao final do estágio de geometria, então os triângulos que saírem do estágio de clipping, eles já estão em 2D, já estão dentro da área visível. Então, atenção, não que eles sejam realmente visíveis, porque mesmo estando dentro da área de projeção, ainda pode acontecer que haja sobreposição de triângulos e, portanto, um triângulo que a gente manda do clipping para frente, futuramente desapareça porque outro triângulo vai se sobrepor a ele. Isso vai ser resolvido no estágio seguinte, no estágio de rasterização. Bem, e finalmente chegamos ao último estágio da geometria, que é fazer a transformada de coordenadas, de coordenadas aqui do espaço para a coordenada de tela. Esse estágio também não oferece grandes complexidades, basicamente temos que, no espaço de clipagem aqui, toda a geometria tem um sistema de coordenadas, muitas vezes, tipicamente, muitas vezes é menos um, 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 de um lado, mas isso pode variar de acordo até com a convenção que está se usando. E nós queremos transformar cada coordenada daqui em uma coordenada de pixels da tela, fazendo com que o 00 seja aqui no canto inferior esquerdo, certo? E aqui seja, neste lado direito, temos aí a resolução X da imagem, aqui no lado também, no lado de cá de cima, seria a altura da imagem. E temos que transformar agora cada coordenada de triângulo para uma coordenada XY no espaço de tela. Para, basicamente, fazer uma transformação de escala nos eixos XY. Mas também é uma etapa que a gente não precisa se preocupar em ser feito internamente no pipeline gráfico do OpenGL ou do DirectX. Pronto, com isso concluímos, na verdade, o estágio de geometria. Agora, nós vamos ter esses três vértices de um triângulo já com a sua respectiva cor, com o seu endereço na tela, sendo enviado para o estágio seguinte, que é o raster, que basicamente vai se encarregar de pintar, preencher o interior desse triângulo, fazendo uma interpolação trilinear, baseado na distância de cada pixel até cada um dos vértices do triângulo, e interpolando tanto a cor como as coordenadas de textura e as normais, como a gente vai falar daqui a pouco.